Teoflotone participa nesta quinta-feira do Dia Livre de Impostos. Olha que bênção! Partiu, né? Segundo a organização, trata-se do maior protesto nacional contra as altas cargas tributárias. Diversas empresas de Teoflotone estarão participando e oferecendo produtos com preços sem impostos. A ação é coordenada pela CDL, Câmara de Dirigentes Logísticos, em parceria com outras instituições de defesa do consumidor. Partiu, Teoflotone, sem impostos, Lamonier? Vambora, vamos lá, encheu o tanque. É!